Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais afegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu a vistei Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar Cometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito vai E se você se entregar Cometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais afegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu a vistei Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar Se você se entregar Cometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito E dentro do meu peito Só exige amor Se você se entregar Cometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito E dentro do meu peito do açaí com o Zé Vaqueiro.